O valor é muito alto e simplesmente para a gente vai dar essa moto, o valor é mais alto, ela é melhor, talvez você não tenha entendido, então vamos ver se você for atingir essa moto. Mas mesmo com a troca de produto, as dores de cabeça continuaram para a família, porque além de ter que comprar e substituir algumas peças, o brinquedo parou difícil. Victor, boa tarde. Boa tarde. Olha. Boa tarde. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.